Eu acho que já o primeiro vídeo desse projeto todo era um vídeo da gente comendo hambúrguer, porque aqui em casa a gente tem a tradição de comer hambúrguer pelo menos uma vez por semana. Então como a gente não é muito ninguém que em casa está tão empolgado assim com carnaval, o nosso começo de carnaval vai ser fazendo a nossa tradição aqui em casa semanal, que é fazer o nosso hamburguinho. No começo, quando a gente começou com essa ideia de comer hambúrguer direto aqui, a gente até fazia o nosso hambúrguer em casa, comprava a carne moída ali, fazia as misturinhas e aí fazia o nosso próprio hambúrguer. A grande questão é que isso acaba demandando mais tempo, porque tem que fazer todo um preparo um pouco antes e como a gente faz essa certa frequência de pelo menos uma vez por hambúrguer comer o nosso diazinho do hambúrguer semanal, acabou que hoje em dia a gente simplesmente compra o hambúrguer pronto mesmo no mercado e aí só coloca o nosso temperinho e aí faz do jeito que a gente que a gente mais gosta assim. Então, na verdade, acaba sendo mais um processo de temperar o hambúrguer, a carninha e esperar para não deixar queimar, né? Então, a gente sabe o ponto que todo mundo gosta aqui em casa, que é praticamente um ponto menos ali, aquele... a carne um pouquinho, um pontinho a menos, assim, sabe? Do ponto normal. E aí, normalmente, a gente faz batatinha também, bota batatinha na churrasqueira, porque daí fica com defumado do carvão e tal, fica bem bom. Só que dessa vez não tinha batata em casa. Então, vai rolar só o hambúrguer mesmo. E aí, normalmente, a gente faz batatinha também, bota batatinha também, bota batatinha também, bota batatinha também, bota batatinha também.